E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui a One New Nerd Moriyama e Mori... Pop! Hoje, vamos falar sobre Thie Nung. Quem é, Moriyama? Tem uma cosplay que ela é do Vietnã E ela mora na China Está bombando, gente, está bombando, está aí fazendo sucesso Por quê? Além dela ser extremamente bonita Ela tem um rosto parecendo de criança Só que ela tem 30 anos Ela é casada e recentemente... Recentemente não, faz 6 anos praticamente que ela teve uma filha A filha dela está com 6 anos agora, né? E o casamento dela foi, assim... Um conto de fadas... Não, um conto de fadas não Vamos falar, um conto de anime Vocês vão ver aí a foto Ela está bombando no TikTok Porque os vídeos dela são extremamente doidos Bacanas Com uma música totalmente doida É... chiclete Só que eu não posso reproduzir aqui por causa dos direitos autorais, né? Você começa a assistir Você não consegue parar Porque ela parece um desenho 3D E o marido dela também inveja, já viu? Bonito E a filha agora também entrou no mesmo esquema E a última aparição, pelo menos, que eu vi Que entre os 3 De Family Spy Que é este anime Vai saber do que eu estou falando, né? E eles estão fazendo um sucesso danado Até agora nunca apareceu em nenhum programa Que eu saiba, né? Não apareceu em evento Que eu saiba Não apareceu em lugar nenhum A voz dela Ninguém sabe Se é aquela que aparece no vídeo Ou não Se o rosto dela É aquela Mas quando ela postou A foto Grávida Parece que Estava mais natural Não se sabe por quê Vocês conhecem essas maquiagens malucas da China, né? Que deixa a pessoa irreconhecível E o lance Nela não é só a maquiagem Ela desenvolveu uma técnica De brincar, assim Além da dança O movimento dela Parece um desenho 3D E ela tem um lance lá Que encanta as pessoas Que ela dá um Um sorrisinho para um lado Para o outro E olha no meio Nossa, isso dá uma coisa A expressão dela O movimento dela É de anime 3D E aí Quando a gente olha Acha que está assistindo Alguma coisa feita Com o computador Isso aqui é ela Muita gente fala Não, não é possível É um desenho de computador Não é Tieno A mais nova sensação no Tik Tok Está bombando 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 Muito Vamos ver se um dia Tem alguma entrevista com ela Resolva falar Ela Resolva Contar a história dela Mas por enquanto Vamos Curtir ela no Tik Tok Ela fez uns vídeos Caracterizados como cosplay das princesas Gente do céu É impressionante Tchau 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 É isso aí gente Essa é Tia Yenun Casada 30 anos de idade Com uma filha De 6 anos Sinto inveja Eu sinto uma inveja A cara do cara parece de anime Pelo amor de Deus Olha essa cara aqui, parece de filme de terror Deixa eu lá, tchau Falou Não esqueça de se inscrever, dar aquele like legal E tem pena de mim, me ajuda Falou, tchau